Ligado ao mundo, em comunhão com a natureza Vivo a experiência, absorvo dela a sapiência Não me limito unicamente a desfrutar da substância Reproduzo o conhecimento, propago a sua essência Do pensamento cria um fluxo de energia Que liberta através da palavra a forma de poesia Transmite vibrações, materializo emoções Na linguagem que falam os nossos corações Através da música desmistifica a fantasia A verdade que está por trás do truque de magia Toda a gente acredita na democracia Então porquê que a guerra não acaba de um outro para o dia? A paz é outubria, a felicidade é momentânea Amor é um processo, não nasce de forma instantânea A esperança é semente, levantamos para o futuro Mas só recando e cuidando conseguimos escolher o fruto Até raro por dinheiro, o fogo é um negócio Só vai parar quando ninguém lucrar com isso O povo está submisso dependendo de um ordenado Enquanto governantes limpam os cofres do Estado Empréstimos ao diabo apagam os do inferno E o povo a pagar os destaques do governo Pensam as milionárias a ladrões de corno branco E o povo a pagar a falência do próximo banco Eu não estou banco e vocês também não Então porquê que esses corruptos não vão para a prisão? Eu não estou banco, mano E vocês também não Então porquê que os corruptos não estão na prisão? Eu não estou banco, mano E vocês também não Então porquê que esses corruptos não vão para a prisão? Eu não estou banco, mano E vocês também não Então porquê que os corruptos não estão na prisão? Não, não compreendo a premissa da justiça Que liberta homens que levam o país à ruína Sem vergonha na cara mentem com os dentes todos Com vergonha na cara o povo paga os vossos uns Reformas não chegam para as contas da farmácia Magnatas, bancos, reformas e refeições diárias Vidação das contas, representação do Estado Políticos vivem às custas de um povo escravizado Ordenado mínimo mal chega para uma renda É preciso hoje empregos para que chegue para a comida É duro quando decidem pela nossa vida Não legalizam a eutanásia porque morres não dou guita Baixem-nos salários para verem quantos ficam Tirem-vos motivos para verem quantos ficam Eu não estou punk e vocês também não Então porquê que esses corruptos não vão para a prisão Eu não estou punk, mano, e vocês também não Então porquê que os corruptos não estão na prisão Eu não estou punk, mano, e vocês também não Então porquê que esses corruptos não vão para a prisão Eu não estou punk, mano, e vocês também não Então porquê que os corruptos não estão na prisão Transcrição e Legendas Pedro Negri